Bom dia, Espírito Santo! A nossa oração da manhã, neste dia que se inicia. Nós reunidos faremos exatamente o que Jesus nos pediu para que possamos tê-lo em nossa presença, porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Senhor, meu primeiro pensamento nesta manhã que começa se dirige para Ti, que velaste no meu sono e assiste o meu despertar. Tu moras nas alturas e habitas bem no íntimo de minha vida, e todo este dia é Teu. Consagro-Te agora a jornada que começa. Que meu trabalho seja fecundo, com o orvalho do Teu amor e a força da Tua bênção. Em vão trabalham os homens, se Tu não os ampara. Permita que eu possa responder claramente a todos a respeito da esperança que existe em mim. Que todos aqueles que eu encontrar possam receber uma palavra amiga de meus lábios, um gesto acolhedor de minhas mãos e uma oração sincera do meu coração. Olha na mesa dos homens pobres, dê a eles o necessário para que possam se alimentar e recuperar as forças e continuar a caminhada da vida. Que hoje à noite eu possa estar novamente contigo, na intimidade, como alguém que reencontra um amigo, para poder dar graças pelo dia que me deste. Obrigado por mais este dia, Senhor. Amém. A Ti levanto os meus olhos, ó Tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos a sás fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta de zombaria, daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é. Procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abraça-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução. Não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o. Não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra. E saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Alegri. Alegri. Amém.